Como é difícil te dizer adeus Com essa paixão no peito ainda florescer E agora, essa cidade imensa, essa multidão Que já quase fazia sentido Volta a ser aquele antigo deserto De delírio e solidão E agora, entre essa cidade que hoje eu vejo e sempre vi E aquela que apenas vislumbrei quando te conheci Já não sei qual é real e qual é só ilusão Fui até a janela pra te ver Sorri Já com a certeza de que pela última vez E agora, essa cidade imensa, essa multidão Que atropela meu verso e nem pode perceber Tão gigantesco lugar, tão miúdos corações E agora, entre essa cidade que hoje eu vejo e sempre vi E aquela que apenas vislumbrei quando te conheci Já não sei qual é real e qual é só ilusão Hoje vejo a sombra desse amor Parti Com meu peito aberto após a chuva que secou E agora, essa cidade imensa, essa multidão Que ainda flutua pela rua sem saber se está no rumo certo Ou se vai na contramão E agora, essa multidão E agora, essa multidão E agora, entre essa cidade que hoje eu vejo e sempre vi E aquela que apenas vislumbrei quando te conheci Já não sei qual é real e qual é só ilusão E agora, essa multidão